Uuuuh, eu preciso coletar muitos meis, assim a minha colmeia vai crescer muito! Opa galera, aqui na DaFrame, hoje eu vou me transformar em uma abelha e coletar muitos meis! Galera, esse mapa é muito bonito, vai ser uma disputa entre Nandes vs Nandes também, né? Equipe vermelha vs equipe azul, quem será que consegue coletar o máximo possível de mel, tá bom? Então não se esqueçam daquele like, se não dá de compartilhar o vídeo com seus amigos, Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscreva e acione o sininho pra ajudar, hein galera? Beleza? Então, simbora! Uuuuh, a galera tá tudo aqui gente, olha isso! As AVE é tudo, é muito massa! Tem esses itens aqui galera, que a gente pode utilizar, olha isso aqui, eu fico carregando o livro! E tem isso aqui também pra gente dar um, ir pra cima, pra ir pra cima, esses outros ali, ele ajuda a ter mais, digamos, defesa, tá? Vamos lá, começou aqui fora, tem que tomar cuidado que tem sapos do mal! Aquele sapo do mal ali, ele mata a gente, então a gente vai ter que coletar, aqui, 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 tem nenhum sapo pra cá, né? Eu clico aqui galera, é meio difícil, eu vou tentar clicar, vamos ver se funciona! Clica, 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 sem nada na mão, clica, 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 clica... Aí ó, tem hora que não funciona, tem vez que funciona, essa flor aqui eu acho que não funciona! Então bora... Ih, tem uma beira que morreu, tem uma beira que morreu! É time vermelho versus time azul, seria o que? Marcos... Ah! Sai sapo! Eita, ele me deixou zonza! Ai, que sapo horroroso! Não, sapo horroroso! Sai fora! Sai, deixa eu ler o nome dos inscritos! Ai, socorro, socorro, socorro! Ah, morri! Beleza, bora ver aqui quem é que tá aqui? E o Marcos Betito, Teteu, Cauã do time azul, Guinho, Nanda Play e Arthur do time vermelho! Simbora galera, esse jogo é muito difícil, tá? Não é fácil não! Eu assim, tento ir nas flores, mas tem hora que funciona, tem hora que não funciona, vamos se limitar aqui, né? Ah não, ah não, 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 aquele sapo não! Não, 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 não! Foge, foge! Foge galera, foge! Beleza, agora eu vou clicando aqui nessas flores... Aí, deu certo, cliquei na florzinha, eu tô ali, eu espero que eu consiga algum mel, né? Sei lá, fica um tempo aí, fica um tempo... Ó, consegui! Madu, sabe-se, bubula, zubu, zubu, zubá! Aí, tô indo de novo! Beleza, tô pegando, tô pegando bastante, não sei quanto que eu consigo pegar, eu acho que tem que pegar bastante pra enfim ter o melzinho no nosso inventário. Ih, não deu certo, pelo visto. Poxa, pita, você não conseguiu? Aí, ó, tô clicando, tô clicando mesmo nas florzinhas pra gente poder conseguir. Ó, tá indo e... Lá, lá, bem, pega muito mel! Ah, será que deu certo ou não deu certo? Porque tá escrito em Indonésio, galera! Ai, o que é aquilo que tá escrito ali? Vamos pegar o nosso tradutor pra entender. Uh, consegui! É isso mesmo! Então, tava certo! Ah, não precisa nem ver. Pronto, eu estou aqui com um pouquinho de mel. Então, a gente tem que ir umas três folhas, né? Folhas não, flores. Tô voltando, galera! Ai, socorro, socorro! É do time vermelho, beleza. Do time vermelho aqui. Eu tenho que devolver... Isso, botei. Eu estou aqui, espero que não me matem. Coloquei... Ih, mais dois pontos! Mais dois pontos pra gente! Porque agora sim, galera! A gente sabe como é que joga isso aqui, hein? Tem do outro lado também, mas vou tentando. Ó, o outro tá vindo aqui. Deixa eu ver se consigo. Não, aqui não dá certo. Vamos no outro. Será que dá pra repetir as mesmas flores? Porque se der... Perfeito, né, galera? Perfeito! Não, parece que não. Deixa eu tentar aqui. Também não tá indo! Ai, quando é que eu vou poder ir? Aqui, isso que deu certo. Uma! Vamos em todas, galera. Olha lá, tá vendo? Ela fica com o melzinho carregando. Ai, eu já tô com um! Yes, agora deu certo, galera! Peguei, vamos lá. Eu vou levar o mel. Eu tenho que levar o mel, senão eu perco o mel. Não pode perder, não, galera. Tem que tomar cuidado com isso. Olha lá! Ai, 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 ai! O gavião! Não, ai, olha o sapo! Olha o sapo! Ai, socorro, o sapo tá vindo! O sapinho, botezinho! Ih, o gavião tá do outro lado, galera. O gavião tá perto. Se o gavião chegar perto de mim, eu faleço. Gente, beleza, deu certo. Até então. Ó, mais um ali. Olha! Deu certo, galera! Conseguimos mais um. Deixa eu ver se dá certo pra gente vir aqui nesse aqui. Hã? Só apareceu. Hã? 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 Não. Esse aqui não deu, não. Vamos pro próximo. Quero vir aqui desse lado. Deve ter um mote ainda de florzinhas. Esse mapa é muito bonitinho. As miniaturas são perfeitas. Eu amei pra caramba. O desenvolvedor está de parabéns mesmo. Ficou top, top. Ó, será que eu consigo pegar? 3, 2, 1 e... Ah! Deu ruim. Não deu certo. Vamos lá. Vamos tentar pegar ali. Eita! Eu tô levando dano porque não deu certo. Beleza. Tô tentando aqui. Ai! Não! Proteção! Proteção! Ante aquele bicho. Usei aqui meus poderes. Ah! Que que é de eu usar meus poderes se não deu certo? Hã? E se eu tentar aqui de novo? Ah! As flores estão murchas. Ah! Então, passa o tempo. As flores que estão bonitas, abertas, a gente pode... Nossa! Deu trabalho isso aqui, hein? A gente pode vir aqui... Ah! O sapo tá ali, galera. Tem que tomar cuidado com o sapo. A gente pode pegar aqui o mel dessa planta. Opa! 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 Vou morrer. Hum! Ah! Que pena, galera. Vamos voltar pra lá? Ah! Eu sei que tem mais lugares aqui. Eu vou pra outro lugar. Eu vou pra esse lado aqui. Ih! Tem gavião lá. Não, não. Eu não vou, não. Aqui também tem gavião, mas tem menos. Ah lá, a galera tá tentando, hein? Será que dá essas florzinhas pequenininhas? Ó! Dá também! Que legal! Então a gente tem que ficar clicando. Antes eu vinha aqui e não ficava clicando. Eu não sabia como é que era direito. Ó! Consegui! Peguei mais um. A galera tá tentando. Tá se esforçando bastante. Ah lá, lá, lá. Ih! Então o sapo tá tentando matar aquele ali. Ah, não. Agora ele vai tentar me matar. Porque entrou lá dentro. Ai! 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 Não me mata, sapo. Sapinho poder de ser. Me deixa, sapinho. Ai! Vai habilidades, habilidades. Ah! Ai! Ah não. Tô indo pro lado errado. Pera, calma. Ah! Ai, gente. Vamos lá, hein, galera. A gente tem que tentar conseguir passar ali e... Ah! É difícil. Vai, 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 vai. Ah, tá. É que eu tenho que estar com o negócio aqui. Ah, não tá indo. Ah! Tá quebrado! Vixe! E agora? Eu sei que lá fala que pra poder consertar, precisa de um item. Será que esse item tá no shopping? Vixe! Custa uma mini moeda. Não vou comprar, não. Será que tem algum lugar? Se não tiver, galera, já é, né? Eu não vou fazer nada. Sério. Eu não vou gastar. Aqui tá falando assim. É, você pode consertar comer usando folhas secas pra proteger. Então fica o quê? Atrás... Aqui, ó. Atrás da cachoeira, sob a árvore amarela. Atrás da cachoeira, sob a árvore amarela. Árvore amarela, árvore amarela. Cachoeira. Tem uma cachoeira aqui. Então... Ui! Se a gente vier pra cá... Pera. Ah, não. Mas eu morri. Ui! Não entendi. Ah, será que são essas florzinhas aqui, galera? Talvez, hein? Vamos sentar? Ahn... Oh, não. Eu morri. Ah, não. Gente! Ahn! Ai, galera. Esses gaviões são muito ruins. Cuidado, cuidado. Tem um monte de gente andando por aí. É muito massa. Cadê essa cachoeira? Ali. Tem uma cachoeira ali. Bora, bora pra cachoeira de novo. Tem um sapo chato. Mas eu tenho que conseguir vir aqui. Mas eu não posso encostar na água, galera. Se eu encostar na água... Ah! Que raiva de bicho! Me matou de novo. Bom, pelo menos a gente tá em vantagem, galera. Ninguém do outro time conseguiu. Ai, ai, ai. Uou! Conseguimos vencer, galera. Eita, nóis. Venci, mas fiquei bugada aqui. Ai, socorro, bicho! Chato! Vitória pro time vermelho. Esse é um mapa, assim, de começo. Eu achei difícil, mas eu peguei o jeito. É só clicar na florzinha. Eu cliquei com, sei lá, os dois botões do meu mouse e funcionou, tá? Quando eu cheguei perto. Todas as florzinhas deram certo. Se a flor tiver aberta, funciona. Se ela tiver fechada, não funciona. É basicamente assim, galera. Bom, eu estou mortinha aqui. Acabou o mapa e fiquei falecida. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos nós que compareceram até aqui. Não se esqueçam de dar uma conferida nos vídeos que aparecem aqui pra vocês. Um grande abraço e fui!